Música Nós vamos começar o nosso estudo da dinâmica lagrangiana procurando caracterizar quais são as condições básicas que permitem a formulação das leis da mecânica numa forma conhecida como lagrangiana cujas equações fundamentais são as chamadas equações de Lagrange As equações de Lagrange são particularmente convenientes para descrever as equações de movimento de sistemas que são sujeitos a certas restrições ou vínculos Então é importante nós conversarmos um pouco sobre o que são vínculos como se caracterizam vínculos, como se classificam vínculos e de que maneira esses vínculos interferem na formulação das equações de movimento Então, em poucas palavras, um vínculo é uma restrição de natureza geométrica ou cinemática ao movimento das partículas de um certo sistema Essas restrições são restrições de caráter cinemático Ou seja, são restrições às posições ou velocidades das partículas E, portanto, são restrições que antecedem a dinâmica A própria formulação da dinâmica das equações de movimento precisa levar em conta esses vínculos ou essas restrições Então vamos tentar ver alguns exemplos simples de vínculos a que um sistema de partículas pode estar sujeito Por exemplo, imagine uma partícula restrita a uma superfície Então, suponhamos que uma partícula só possa se movimentar sobre uma certa superfície Se nós usarmos, por exemplo, coordenadas cartesianas para localizar a partícula no espaço Suponha que a equação dessa superfície seja da forma f de x, y, z igual a zero que genericamente é a equação de uma superfície no espaço tridimensional Então, se nós quisermos descrever o movimento dessa partícula restrita a esta superfície Essas três coordenadas cartesianas deixam de ser independentes entre si O movimento dessa partícula sobre a superfície tem que levar em conta que essas três coordenadas sempre estão relacionadas por esta equação que é a equação da superfície em coordenadas cartesianas Por exemplo, suponha que essa superfície esteja em movimento ou seja, uma superfície deformável Esse caso aqui dessa condição está considerando que essa superfície é uma superfície fixa do ponto de vista desse sistema de coordenadas x, y, z Ela está fixa no espaço Mas essa superfície pode estar em movimento ou pode estar se deformando à medida que o tempo passa Se a superfície está em movimento ou é deformável à medida que o tempo passa a superfície pode mudar Aí a restrição sobre as coordenadas que dão a posição da partícula já passa a ser representada por uma equação dessa forma aqui f, x, y, z, t igual a zero A dependência explícita aqui em t indica que à medida que o tempo passa essa superfície ou se move ou se deforma ou seja, a equação que representa esta superfície é diferente em cada instante diferente Então isso pode representar isso aqui representaria a restrição sobre as coordenadas de posição da partícula se ela estiver restrita a se mover sobre uma superfície em movimento Agora eu quero observar o seguinte Se a restrição sobre o movimento das partículas de um sistema tiver origem nas equações de movimento portanto for de natureza dinâmica essa restrição não caracteriza um vínculo vínculos são restrições de natureza cinemática que não tem nada a ver e nem tem origem portanto nas equações de movimento para exemplificar melhor vocês sabem que o movimento de uma partícula sob a ação de uma força central se dá num plano mas isto não é um vínculo sobre o movimento dessa partícula porque o fato de o movimento se dar num plano é uma consequência da segunda lei de Newton aplicada a essa partícula sob a ação de uma força central esse plano depende das condições iniciais da partícula é diferente de considerar o movimento de objetos sobre essa mesa horizontal quando se considera o movimento de objetos apenas sobre essa mesa horizontal isso constitui um vínculo porque isso aqui é um plano fixo a priori e o movimento só pode se dar neste plano então é diferente da restrição do movimento a um plano que venha das equações de movimento porque inclusive nesse caso o plano pode ser diferente conforme as diferentes condições iniciais que sejam consideradas no problema eu vou dar um outro exemplo aqui um terceiro exemplo pêndulo duplo plano imagine um sistema formado por duas hastes leves de comprimentos L1 e L2 e nas extremidades dessas hastes estão massas M1 e M2 e o sistema pode oscilar em torno desse ponto aqui de suspensão sob a ação da gravidade isso é o chamado pêndulo duplo se nós usarmos aqui coordenadas cartesianas no plano se as coordenadas dessa primeira massa forem x1 y1 e da segunda massa forem x2 y2 então vocês veem que essas quatro coordenadas não são independentes entre si por que? como essa haste aqui tem um comprimento fixo a distância desse ponto até essa origem tem que ser igual a esse comprimento L1 então uma condição aqui sobre as coordenadas é x1 quadrado mais y1 quadrado igual a L1 ao quadrado por outro lado a distância da massa M2 a massa M1 tem que ser igual ao comprimento L2 dessa haste o quadrado da distância desse ponto a esse é x2 menos x1 quadrado mais y2 menos y1 ao quadrado isso tem que ser igual a L2 ao quadrado então no caso desse pêndulo duplo plano movimento restrito a um plano há duas equações de vínculo que refletem o fato de que a distância da massa M1 até esse ponto é fixa e que a distância entre as duas massas é fixa igual a L2 agora todos esses exemplos que nós vimos até aqui são exemplos em que as restrições são apenas sobre as coordenadas de posição das partículas que compõem o sistema então vamos fazer uma consideração de caráter genérico suponha que se usem as seguintes coordenadas para descrever um sistema mecânico isso aqui poderiam representar posições poderiam representar ângulos não importa muito tá bom suponha que as coordenadas usadas para localizar cada partícula do sistema sejam essas coordenadas aqui não especificadas se os vínculos forem todos da forma funções das coordenadas e do tempo igual a zero então existe um nome para esse tipo de vínculo se os vínculos forem da forma eles são ditos holônomos e aí para o